Olá, eu me chamo Micaele, sou docente do curso de letras e tradução em inglês E hoje estarei falando um pouco acerca do meu projeto de pesquisa Intitulado Votar em Declare, em português, a tradução comentada dos ensaios Sex and Slavery in Defense of Emma Goldman and the Ract of Expropriation Que conta com a orientação da professora doutora Alessandra Hardy A Votarine foi uma anarquista estadunidense que viveu entre o final do século XIX e o começo do século XX Cujo trabalho ficou conhecido pelo seu alto teor subversivo Uma vez que ela se opunha, por exemplo, ao capitalismo e à dominação religiosa Em especial no que diz respeito às vidas das mulheres Acontece que a Votarine faleceu ainda muito jovem E isso fez com que ela não ganhasse tanta visibilidade quanto algumas de suas autoras contemporâneas Como é o caso da própria Emma Goldman E é nesse sentido que o objetivo e a proposta desse trabalho é justamente o de trazer uma maior visibilidade Para essa autora e para a sua obra, a partir da proposta de tradução de dois de seus ensaios A metodologia adotada para a realização do trabalho é a da tradução comentada De maneira a propor uma transmissão das ideias e ideais da autora Ao mesmo tempo que se leva em consideração a função e a recepção dos textos dentro da cultura de chegada E nisso os comentários e as notas de tradução distribuídos ao longo de cada texto Eles vêm com o intuito de elucidar e de contextualizar os leitores Com relação às referências históricas, políticas, sociais e até linguísticas Às quais a autora faz menção Como resultado, a gente tem a proposta de tradução desses dois ensaios O Sex Slavery e o In Defense of Emma Goldman And the Right of Expropriation Levando em consideração, para além dos aspectos intrínsecos ao texto da autora Tudo aquilo que está proposto dentro do projeto de tradução desses dois textos Por fim, vale ressaltar que a tradução desses ensaios se caracterizam como atividade tradutória complexa Uma vez que os escritos da Volterini são dotados de um alto teor retórico e até intertextual E o que se espera é que esse trabalho possa tornar os textos da Volterini acessíveis ao leitor brasileiro Que muitas vezes só tem a oportunidade de ter contato com as obras de um autor estrangeiro por meio de traduções E também trazer alguma contribuição para a área de estudos da tradução de maneira geral Eu encerro por aqui a minha fala, agradeço o tempo e a atenção Obrigado!